Fala aí meus amigos, bem-vindos ao Nova Léo, vamos aqui para um review de um fone gamer que o pessoal lá da Comitec me enviou, que é o modelo Hero 5. Essa Comitec, acho que a maioria de vocês não conhece, mas é uma empresa especializada em fones e equipamentos de som. E eles fizeram o primeiro fone gamer dele, que é esse Hero 5, que eu vou te falar, é um fone muito top. Então o fone Stage Hero 5 conta aí com drivers de 13mm, que vai garantir muito grave. A bateria dele com a case dura aí 40 horas e com os fones, só os fones, 5 horas de reprodução. E eles são muito leves e confortáveis, tá? Eu gostei muito aqui do formato deles, eu já venho falando aqui nos últimos vídeos que eu tenho feito de fone, né? Que agora esse é o melhor formato, pessoal. Eles foram desenvolvendo aí a tecnologia, né? A questão de design e chegaram nesse formato aqui que a maioria estão saindo hoje em dia. Que é um formato que é o melhor encaixe possível, tá? Que ele tem essa voltinha aqui, né? Que dá uma caidinha. É o melhor encaixe que tem. E eu achei eles bem bonitos, tá? Pretinho e tal, não é muito grande e como eu falei, é super leve e confortável. E é claro que ele tem o modo gamer, né? E é interessante que eu nunca tinha visto isso. O modo gamer dele também é o modo de graves, tá? Então quando você ativa o modo gamer, ele fica com menos latência, né? Na hora do jogo e ele também aumenta o grave. Então você pode usar o modo gamer também aí na hora de escutar sua música, se você quiser que dê uma turbinada aí no grave dele. A case é bem bonitinha, tá? Bem discreta aí, tem uma luzinha aqui na frente que vai indicar a bateria. E também aqui embaixo é o tipo C. E aqui na parte de trás tem esse botãozinho aqui que você pode resetar os fones aí caso você precise. Ele tem um detalhe aqui, pessoal, que eu fiquei até meio preocupado quando eu comecei a testar ele. Que vocês estão vendo aqui que ele tem tipo um V, né? Que é um tipo um desenho aí que ele fica acendendo, né? Deixa eu colocar aqui pra ele acender. Olha aqui, ó. Então ele fica verdinho assim. Eu achei que ele ficava piscando, né? Enquanto você estava escutando música. Mas não. Ele só fica aceso no modo gamer, tá? Então ativou o modo gamer, ele acende esse ledzinho verde aqui. E se você já estiver fora do modo gamer, escutando música normal, assistindo um vídeo, ele fica apagado esses leds, tá? Então isso é legal. Aí você dá um toque, ele vai pausar. Dá dois toques, ele pula a música ou ele volta, né? Três toques, chama a assistente virtual. E quatro toques, ele ativa. E com mais quatro toques, ele desativa aí o modo gamer, né? E o modo de grave. Infelizmente ele não tem volume, tá? Agora a questão do atraso, pessoal. Assim, sem o modo gamer, ele tem um atraso igual esses fones bluetooth, né? Geralmente eles tem um atraso aí. É bem considerável que atrapalha na hora de jogar, né? Eu testei aqui bastante com o Free Fire, por exemplo. Que é um joguinho ali mais rápido de tiro. E sem o modo gamer, realmente. Você dá o toque no tiro e demora um tempinho pra sair o barulho do tiro. Aí fica meio chato, né? E atrapalha. Agora no modo gamer, não. Joguei bastante e não me atrapalha. Não é perfeito. Eu já falei isso várias vezes. Porque não existe um fone bluetooth ainda que ele seja 100% sem atraso. Não existe, tá? Mas ele diminui muito o atraso e não atrapalha na hora de jogar. Fica muito próximo ali que você não percebe. Na hora do jogo você não percebe que existe esse mínimo atraso, certo? Agora pra vídeo, pessoal. Pra vídeo não existe atraso, certo? Não só esse, mas qualquer fone bluetooth não tem atraso pra você assistir uma série, um vídeo do YouTube. Porque o próprio player, né? No caso do YouTube, por exemplo. Ele sabe, ele tem uma forma lá que ele arruma e sincroniza, tá? Então fica perfeito pra você assistir vídeo fora do modo gamer. O modo normal mesmo. Agora confere aí o teste do microfone desse fone. Aqui é o teste do microfone do fone Stage Hero 5 da Comitec. Me fale o que vocês estão achando. Se tá bom esse microfone. E questão de qualidade de áudio, pessoal. Eu gostei muito, tá? Sem exageros. Ele está ali na mesma categoria ali, no topo dos melhores fones que eu já testei. Ele tem uma qualidade extrema. Ótimos agudos. A voz super limpa. Sem defeitos, tá? E muito grave. Ele tem um grave ali muito bom. Então, assim que eu já coloquei a primeira música, eu já percebi que ele tá ali no mesmo patamar dos outros fones tops que eu já testei aqui pra vocês. Então, qualidade de áudio perfeita. Top. E ainda tem esse plus aí que é você poder aumentar um pouco aí os graves, né? E ligando o modo game, tá? Ele na data de hoje tá custando uns 189 reais lá na Amazon Brasil. Vou deixar o link pra vocês. E eles me disponibilizaram um cupom de desconto com 10% de desconto a mais, certo? O cupom aqui só pra gente aqui do canal. Então, eu vou colocar na descrição o link aí e o cupom de desconto pra vocês. Agora, me comenta aí, pessoal. O que vocês acharam desse fone? Gostaram? Vocês querem ver mais fones gamers aqui no canal? Tá vindo aí mais vídeos de fone, tá? Sempre tô recebendo os lançamentos e fazendo esses vídeos de review pra vocês, beleza? Se você gostou, deixa o like e compartilha com os amigos pra quem tá procurando um fone gamer. E acesse aí meus grupos de promoções Telegram e WhatsApp. Link na descrição. Lá eu posto promoções todos os dias. E meu Instagram, arroba o Nova Léo. Lá eu posto tudo de primeira mão. E lá eu posto os vídeos, aliás, posto os produtos, né? Que eu vendo, tá? Que eu faço review aqui e depois eu vendo lá mais barato. Valeu, obrigado e tchau!